Bom, todo mundo sabe que tem alguém roubando a nossa vila, e eu desconfio que seja um de nós. Atualmente na vila tem o Rhinos, Tawan, o Valt e o Gabislow. E hoje eu tenho uma estratégia pra pegar esse traidor da vila. Eu vou fazer um Omnitrix especial pra trollar todo mundo aqui da vila, e com essa trollagem eu vou saber quem é o traidor. Então bora lá galera, pra eu colocar o meu plano em ação, primeiramente eu tenho que fazer uma reunião aqui na vila. Já convoquei toda a tropa, agora eu vou pra lá. Bom, já tá quase todo mundo aqui. E aí rapaziada, de boa? Não, tô de boa não, mano. Tô de boa não, tô de boa não, tô de boa não. Por que você não tá de boa, Gabislow? Porque tão me roubando. Então, é sobre isso que eu quero falar. Tem alguém que tá roubando aqui a vila. E tem algumas coisas assim. Na primeira vez que a gente conversou sobre isso, o Rhinos não tava. Então até algumas pessoas desconfiaram do Rhinos. Outras pessoas desconfiaram do Gabislow, outras do Valt, outras de mim, outras do Tawan. Eu tenho algumas hipóteses. Ou é alguém de nós, ou é alguém que tá fora entre a gente, que tá entrando aqui no servidor e tá roubando todo mundo. O que vocês acham agora que tá todo mundo aqui? Cara, mano, eu acho que tipo assim, é alguém... Tá aqui mesmo, cara. Acho que não é de fora. Porque tipo, a gente tá aqui há um tempão, a gente não viu ninguém entrar nem sair. Não tem como, sei lá, achar o momento exato que ninguém tá no servidor. É quase impossível. Já que, sei lá, já fica aqui farmando e etc. Não, eu entendi, mas vocês concordam com o Valt? Não. Não, vocês acham que é alguém de fora? É. Tá bom. Porque eu acho que ninguém daqui faria alguma coisa, né, mano? Eu também confio em vocês, então vamos ficar atentos. Pode ser? Beleza, pode ser. Qualquer coisa, qualquer coisa vocês avisam no chat, beleza? Beleza. Eu vou sair que eu tenho que fazer meu Omnitrix, é nóis. É nóis. Cara, o Valt acha que é alguém daqui da vila. Já o Gabislow e a rapaziada, acho que não. Eu vou descobrir isso, mas de outra forma. Pra fazer a trollagem, eu tenho que pegar algum Omnitrix que tem um fantasmático ou até mesmo o Friagem. Esse Omnitrix tem o Friagem e esse daqui tem o Fantasmático. Ou seja, um desses Omnitrix tem um herói muito bom pra fazer essa trollagem. Eu já tenho alguns itens aqui, então talvez eu consiga fazer um dos Omnitrix. Primeiro eu faço o relógio e agora eu faço esse Omnitrix aqui. Eu vou usar o Omnitrix do clássico porque ele também tem um alienígena muito bom. Que é esse daqui. Ele é muito rápido, então pra qualquer fuga eu vou conseguir usar ele. Mas como esse não é o foco, o meu alienígena principal hoje vai ser o Fantasmático. Porque ele tem um poder que ele pode simplesmente ficar invisível. E assim eu consigo vigiar todo mundo, escutar o que eles estão fazendo e pensando. E eu vou tentar irritar um pouquinho eles. Porque talvez se eu irritar eles, eles deixam alguma coisa escapar. Então esse é o meu plano principal. Eu vou começar a fazer isso daqui com quem é da vila. Então eu não sei... Ah, já tem dois ali na vila. Então eles vão ser os primeiros que eu vou estar investigando. Vira o Fantasmático e fica invisível. Agora bora lá ouvir o que eles estão pensando em fazer. Nossa, eles estão tentando ir pro Nether. Ah, aqui... Que amante ainda, ó. Ah, nós sustentamos. Tentando riquezas. Eu bati, eu bati nele. Vambora, não. Vambora, 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 vambora. É, uma coisa me bateu, véi. Tem um bicho me matando. O que é isso? Eu tô batendo neles. Oi? Tem um bicho me matando, mano. Eu tô batendo neles. Eu tô batendo neles. Aqui, ó. Aqui um bicho, aqui, ó. Ah, dane-se. Vamos pro... Vamos pro Nether. Vamos lá, aquela nossa conversa do Valt. Mano, o Gabi e o Valt estão muito desuspeitos pra mim. Eu não sei. Mas eu tenho certeza que não foi você e eu. Porque eles estavam juntos. Então. É, eu... Já tem o último aqui, mano. Tá, pelo visto, não é um dos dois. Meu Deus. É, não é um dos dois porque eles estão desconfiando de alguém. Deixa eu quebrar aqui. Ah, ele é um mutante Rex. Não, não, não. Vambora. Tá. Meu Deus, eles estão fortes. Ele revive. Bom, eu vou olhar outras pessoas. Eles estão desconfiando do Valt e do Gabislow. Então, talvez, pode ser uma boa e eu olhar agora o Valt e depois o Gabislow. Vamos ver como tá funcionando as coisas lá com o Valt. Galera, eu tô ouvindo um barulho por aqui, mano. Oxe, onde será que é? É esse? Ah, tô invisível. Beleza. Quem é esse? E, mano, cara, com isso aqui eu tô literalmente a um passo de fazer aqui o meu relógio sombrio. É o Valt. Então é o cara maligno, mais forte desse servidor. Oxe, maligno. Você vai ter uma boa, sei lá, encontrar o Gabislow pra mostrar a ele esse relógio. Mano, fazer algo. Mano, cara, seria bem interessante. E que, pera. Ué. Pera, quem levou aqui? Pera, pera, quem tá aqui? Tá tentando asfaltar. É campo, mano. Ah, tem gente aqui. Vem, Gab, não corre pra cá e pra fora, mano. O que que tá aqui? É, eu tô intangível. Pera, é do Gabislow. Eu tô intangível. Então ele tá agindo junto com o Gabislow. Ele tá agindo junto. Caraca, ele tá perdido. Caraca, ele tá perdidinho, galera. E ele tá falando alguma coisa sobre o Gabislow. Então é melhor eu ir lá e seguir ele até ele se encontrar com o Gabislow. Talvez um dos dois seja o traidor da vila. Vou lá focar e fazer meu relógio sombrio, que eu ganho mais. Caraca, esse aqui foi até bem suspeito. É, esse aqui foi até bem suspeito. Até demais. Mano, quem tá aqui? Pode sair daqui. Tá tendo meu baú. Como assim? Não é possível isso aqui. Mano, cara, deixa isso aí, cara. Vamos embora aqui que eu tenho que encontrar logo com o Gabislow. Vou falar aí e fazer logo meu relógio maligno, que eu ganho muito mais do que ficar aí. Agora ele tá indo se encontrar com o Gabislow. Eu vou ficar seguindo ele do jeito que eu tô aqui como fantasmático. Até ele ir com o Gabislow e revelar aonde ele tá. Talvez seja um dos dois o traidor da vila. Então só vamos continuar seguindo o Valt. Dois mil anos depois. Ó, chegamos, chegamos aqui no Gabislow. Chegamos aqui no Gabislow. Os dois estão juntos. E aí? Cara, ainda bem que eu te achei, mano. Ainda bem, cara. Queria te falar um assunto muito sério. Nossa, o que é que tá acontecendo? E, mano, cara, que relógio é esse? Cara, eu fiz esse relógio aqui agora, mano. Ué, pera aqui. Tudo morre aí? Ué? Não. Tem bateu? Não. Oxi. Ué. Cara, eu acho que você deu pra meio lagado, né? É, deve tá meio lagado. Tem que ter vergonha de peça. Nossa, que projurói feio. Que relógio é esse aí? Bom, é um relógio bem diferenciado. Eu tô usando relógios falsos, né, mano? Ninguém pode descobrir que eu sou um impostor. Ah, mano. Então ele é um impostor? Eu também tô usando aqui o relógio do PB, cara. Só porque, literalmente, eu quero que ninguém veja o meu relógio, sabe? Do mal aqui. Exato. Eu tô atrás do meu Romnitrix Malware. Mas, bom. Esse Enderman aqui, eu tenho que derrotar ele, mano. Eu preciso urgentemente de Enderpeel, velho. Você tem? Mano, que coincidência. Eu também preciso de Enderpeel. E eu não tenho uma. E, cara, mano... Olha quebrana. Pode falar? Olha eu quebrando as bolas. Então, isso aqui? Calma aí, mano. Eu tô derrotando o Enderman. Por quê? Olha eu tô tirando eles. Não, mano. Ué, o que é isso? Cara, eu tô contando que ia matar o Enderman, cara. Calma aí, mano. Eu iniciei aqui uma aventura pra fazer um relógio maligno, muito poderoso. Eu queria te avisar isso. Olha pra isso. Beleza. Oxi. Tá vendo? Então, isso que eu não sei, cara. Sei lá. Acho que não. Oxi, mano. Acho que é lag, cara. Enfim. Ô, Valti. Qual o relógio que você quer fazer? Cara, é o relógio maligno. Meio que é um preto. É que nem o Omniversal aqui, mas forte. Ah, ele é um relógio que precisa de bolsa de tinta? Ex. Cara, eu acho que os dois são do mal. Literalmente. Eu vou chegar do nada só pra ver se eu tiro alguma informação. Tipo, eu como eu mesmo, tá ligado? Vai pra longe pra eles não ver. Desse jeito. E vou tentar chegar do nada. Pra eles achar que eu não tô ouvindo a conversa, tá ligado? Porque é como um lutão assim que é pequenininho. Vamos lá. Tô ouvindo a conversa. Ah, eu não tenho nada. Na verdade, calma aí. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz da última vez. Eu vou me transformar no Furiagem. E vou invadir a casa do Crazy pra ver se ele tem alguma coisa. Cara, mano. Beleza, então. Se quiser eu vou lá junto com você só pra espiar também. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, galera, de boa? Ah, opa. E aí, Crazy? Tranquilo? Olha o herói que eu fiz. Toma, tá? Glutão. É o Glutão, velho. Aham. Toma. Ai, ai, ai. O Crazy, calma. Eu fui mal, é forte? Você ia matar a gente, mano. Fortezinho, mano. Ele é bom bonitinho, né? É, legalzinho. Eita, calma. É muito fofinho ele. Opa. E aí, o que vocês estão fazendo? Mano, a gente tava tentando craftar nossos Omnitrix, né? Ah, tá. A gente queria, sei lá, upar mais... Eu fui pro Nether, mano. Surgiu um portal ali do Nether, se vocês quiserem ir pro Nether também. Ah, eu vi. Eu também tenho que ir pra lá, mano. Eu tenho que ir fazer um Omnitrix. Sério? Ah, se quiser depois eu vou estar lá no Nether. Qualquer coisa você encontra comigo. Ah, tranquilo. Fala nisso, acabei de me perder do portal. É, o portal tá aqui do lado da casa do Talman. Ah, tá do lado? Beleza, então. Tô indo lá. Falou aí, galera. Beleza. Beleza. Boa sorte. Eles nem falaram nada, mano. Cara de pau. Nossa, eles são muito cara de pau. Calma. Eu vou ter que voltar a investigar isso. Calma aí, olha. Eu tenho esse aqui, ó. Friagem. Com ele eu consigo ficar em vizinho. Beleza. Relaxa, Demita. Eu vou com você. Relaxa, hein. Eu vou ter que vir aqui. Calma. Tirei aqui minha roupa também. Eles vão embora. Pode entrar. Eles estão entrando na minha casa. Eu ficava aqui, se eu não me engano. Embaixo da crafting table. Eu sei exatamente. Eu quebrei. Fui lá embaixo e não vi nada de bom lá. Eu tô tomando no ritmo. Como assim, velho? Eu não. Para de bater, Bolt. Não fui eu, cara. Eu te juro. Não tô batendo você. Cara, você ficou invisível também, não ficou? Eu tô aqui atrás de você logo. Aqui, ó. O item na minha mão. É, ele ainda não fez nenhum Omnitrix. Cara, aqui, sei lá. Uma sala de reunião. Então, ele mudou a sala. Não tinha essas plantas. Não tinha essa mesa. Não tinha esses quadros. Mas, bem. Eu peguei o Omnitrix do Omniverse dele aqui. Olha, ele que me roubou. Ficou até bonitinha a sala aqui dele, para falar bem a verdade. Obrigado pelo Omnitrix. Cara, será que me roubaram? Nossa, sério? Calma. Ih, me roubaram. Nossa, galera. Sério, hein, ó. Cara, agora eu fiquei mega triste. Era meu Omnitrix favorito. Nossa. Eu preciso fazer outra base secreta. Cara, pra mim, tanto faz. Vai chegar um momento que eu vou ter que fazer certas coisas com esse lugar. Sabe como ficaria melhor essa sala aqui? Certas coisas com esse lugar. Uma TNT, velho. Exato. Nossa. Sabe aí, sabe aí, sabe aí. Já subiu? Já subiu? Nem a pau. Eu vou ter que chamar os meninos. Vou passar aqui agora. Nem a pau. Eu vou ter que chamar os meninos. Eles querem destruir tudo. Marquei reunião no Nether. Só eu, Tauan e Rinos. Eu vou ter que contar que eu descobri quem é um traidor. Ai, meu Deus. E esse homem aqui, Rinos? Ai, meu Deus. Eu descobri quem é um traidor. O que? Eu tava... O que? Eu fiz uma estratégia. Não sei se em algum momento da vida de vocês... Bom, vou explicar mais rápido isso daqui, beleza? Vai explicar. Vai ser assim, ó. Calma. Tô olhando pra mim, né? Sim. Oxe, subiu. Oxe. Acho que eu expliquei, né? Aham. Deu pra entender. Então, eu tava desse jeito e segui todo mundo da vila. O Rinos não, né? O Rinos, você tá salvo. Mas o Valt e o Gabislou são os traidores. Que? E eles têm um plano de destruir toda a vila. Tá de sacanagem, né? Tô falando sério. Mano. Bom, eu tenho uma ideia do que se fazer. O quê? Que tal a gente fazer uma armadilha pra ele roubar um baú e assim que ele abrir esse baú, ele cai numa prisão? Pode ser aí. Você vai ver. Cara, eu acho que essa aí é uma ideia perfeita, velho. Eu acho que... Então, vocês dois foram mais roubados. Vocês querem ganhar o mérito por prender ele? Eu faço... Mano. Mano, eu atraio ele e vocês fazem a prisão. Pode ser? Pode ser. Perfeito, então? Perfeito. Então, bora. Que esse plano aqui vai ter que se realizar agora. Bora.